A roleta vai decidir o futuro das pessoas criado pela lente, vou deixar esse personagem aqui, se você for o nome dele comenta aqui embaixo que vou deixar um coração no seu comentário Hoje é o dia decisivo para decidirmos o nosso futuro com a nossa belíssima roleta Isso é muito legal, por favor venham aqui um por um Meu Deus, isso vai dar ruim Rodar a roleta Destino, pessoa louca O que significa? Eu vou me tornar uma pessoa maluca? Meu Deus Gente Próximo Eu vou agora Ei, é a minha vez, não a sua Rodar a roleta Meu Deus, o que ela vai ser? Pessoa rica Repa, agora eu sou rica Essa aí deu sorte Ela é muito sortuda Eu também quero ser uma pessoa rica Próxima pessoa Por favor, rode a roleta Rodando a roleta Meu Deus, catinho, o que significa? Pera, o que ele virou? Catinho, catinho, o que significa? Ele virou um gato Miau O que é isso? Me ajudem Minha nossa Rodar a roleta Pirralha mimada Por que eu estou Eu estou tão feia Minha nossa Próximo Chegou a minha vez Rodando a roleta Rodando a roleta É a Lindy Zumbi Pera, você vai se transformar em um zumbi? Me... Por favor, não conte a ninguém sobre isso Minha nossa Ei Eu sei que eu sou legal Ai meu Deus, a Lindy O que foi isso que eu acabei de ver aqui? Nossa Isso é muito injusto Porque a única sem zumbi sou eu O que ela vai fazer? Ela está apontando o corpo Assim é melhor Disfarçada de empregada Que barulho foi esse? Não há ninguém lá Eu acho que foi apenas meu pressentimento Garota triste Por que você está usando uma roupa tão estranha? É tudo por causa dessa coisa de roleta Eu me tornei uma garota triste por causa disso A proposta, o destino é ser uma empregada doméstica Sim, isso mesmo Sou uma empregada do palácio Pelo menos a sua é melhor que a minha Eita Rainha Preste atenção na estrada quando estiver Não bata em outras pessoas Obviamente foi você que olhou para a estrada e nos atropelou Você não me conhece Eu sou a rainha Sou a mais poderosa daqui Agora eu ordeno que vocês se culpem antes de mim Que? Zoya, olha ali O que? A Tizu é a rainha? Como ela pode ser a rainha tendo essas atitudes ruins? Ela não merece isso Corro vem-se diante de mim Uma rainha não deve ser arrogante com os outros Como você ousa dirigir a palavra a mim? Me solta Muito obrigada Ah, você é uma empregada doméstica, certo? Sabe, uma criada deve servir sua rainha em qualquer momento E devo obedecer a todas as ordens da rainha Me... Mike, então seu destino é ser rei? E o meu é ser rainha Isso significa que nós vamos nos casar no futuro Estamos destinados a ser almas gêmeas Porque o Mike tinha que ser o rei Não se aproxime de mim Eu nunca vou me casar com você Eu já tenho uma garota que eu amo Vocês esqueceram as regras do reino? A rainha e o rei devem se casar É uma obrigação Ou então nós estaremos punidos Então não importa o que aconteça A gente estaremos casados Minha nossa Ai meu Deus, tá voltando a aparecer Minha nossa Essa não Meu Deus, o que foi isso? Qual é a relação entre o Mike e a empregada? Por que eles parecem tão próximos? Espera um pouco Me solta Eu quero... Ei, 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 acorde Fica consciente Eu perdi o controle, não é mesmo? O que foi que eu fiz? Nossa, ainda bem que ele ajudou ela Então quer dizer que você já sabe que eu sou Uma zumbi? Sim Mas não se preocupe Não contarei pra ninguém O que vocês dois estão fazendo aqui? Minha nossa Eita E eu que coitado com o carro atrás de você Por sorte você estava aqui Senão eu estaria morto agora Por isso eu pregarei atenção na estrada da próxima vez Por você ter salva minha vida Eu lhe darei isso como recompensa É muita coisa Que isso? Muito obrigada, vossa majestade Soldado, tire uma foto de nós Certo Mais uma vez, obrigada Que? O que ela está fazendo? Vamos lá Ela só fingiu que ia dar o dinheiro pra eles Ela realmente não merece ser rainha Finalmente posso comprar minha comida favorita Por favor, me perdoe Eu usei esse dinheiro pra comprar uma boa comida pra você Sério mesmo? Você não vai usar esse dinheiro pra si mesmo? Vocês precisam mais do que eu Me devolva o dinheiro Agora eu não posso mais comprar minha comida favorita Ai meu Deus, ela está virando um zumbi de novo Minha nossa Droga Ajuda ela Eita Meu Deus, ela pulou em cima dele Nem, por favor, fica consciente Eu quase Eu sinto muito Não consigo me controlar Deixe-me morrer Atrás, eu mexo com mais pessoas Não, você não pode Acorda Por favor, me deixe em paz Não posso continuar vivendo assim Eita Tosse Ei, o que você acha que está fazendo? Continue seu trabalho agora Desculpa, minha vossa alteza Mas não estou me sentindo bem Poderia me deixar descansar um pouco? Não Você precisa limpar todo esse cômodo primeiro Me... Lin Ei, você está bem? Eu estou bem Obrigada Como você se atreve? O que você está fazendo? Não vê que ela está doente Deixa descansar Por que você está defendendo ela? Eita Deixe-me levar ela para o seu quarto Espera um pouco Obrigada, eu vou brincar conosco Venha sempre aqui, ok? Claro que sim Ai, meu Deus Está saindo Porque tem várias coisas verdes em seu rosto Verdade O que são essas coisas? As crianças Minha nossa Lin Quase que eu fui pega dessa vez Por sorte, eles ainda são crianças Então não tem ideia do que é isso Onde está minha entita de pele? Ferrou Não diga que caiu quando eu estava correndo para cá Preciso encontrar a tinta rapidamente Zóia? Desde quando você está aí? Desde o início Então você mentiu para mim Ao tempo todo Você não é empregada Mas sim uma zumbi Por favor Não conte para ninguém Eu lhe peço, linda Zóia Tá bom? É bom Você é de fato Minha melhor amiga de todas Foi mal Mas Por sorte Tem algo muito importante Que quero lhe contar É sobre a Lin Por que meus olhos estão vendados? Seja paciente Agora você pode tirar a venda dos olhos É um presente para você Pois você trabalhou muito duro Para limpar todo o castelo Dinheiro Gente, será que tem como ela se curar disso? Ela arruma na frente dele Assim é melhor Luna? Amiga de infância da Lin Luna, por que seu destino Lin? Isso é para você Tenho certeza que esse enorme Concentivo de dinheiro não vai fazer falta? Sim, espero que você tenha uma vida melhor Qual é a coisa para minha amiga de infância? Seu destino está mudando Novo destino Pessoa rica Parabéns, Luna Agora você tem uma vida melhor Sai de perto de mim Gente, que menina babaca Como ela pode fazer essas coisas comigo? Não se preocupe Ela receberá o seu karma Agora eu estou rica Posso comprar tudo o que eu quiser Muitas jaz e roupas lindas Ela vai ser assaltada, gente Não era para rir, não Onde está meu dinheiro? Manda essa gestinha, não Ai, meu Deus Ela virou moradora de rua de novo Eu sabia, o karma nunca falha Ei, por favor, me perdoe Me dê dinheiro de novo, ok? Eu preciso muito Desculpa, mas essa não é uma resposta Pelo que você fez Tome Inteligente Eita Não vai se esquecer, tá? Amanhã é o dia do nosso casamento Já estou ansiosa para isso Que? Você, venha ao nosso casamento amanhã Eu tenho uma grande surpresa para você amanhã Eita O dia do casamento Nós nos tornaremos um casal em breve A pessoa que está na minha frente Que todos vocês adoram muito É, na verdade, uma zumbi Meu Deus Foi para ela que a amiga dela contou O quê? Então ela estava mentindo para nós o tempo todo Por favor, deixa eu me explicar Precisamos nos livrar dela Antes que ela prejudique todos nós E vocês sabem Ela estava apenas pedindo ser gentil com vocês Então quando vocês estão desprevenidos Ela começa a atacá-los Não, isso não é verdade Por favor, não acredite nela Eita Vocês estão vendo isso? Ela acabou de perder o controle Eita Veja, nenhum deles confia em você Eles estão indo embora Quem é que disse? Todos nós acreditamos na linha Pera Eles também eram zumbis? Hoje eles não serão trocados Ela virou a A Lin virou a rainha Meus amigos Que reiviravolta No final não entendi Se todos eram zumbis Ou se eles pintaram Para apoiar a Lin Que a Lin era um zumbi Só que aí mudou o destino E a menina chata Ela virou zumbi E a Lin virou a rainha Nossa, que da hora Enfim, eu gostei demais Espero que vocês tenham gostado também Lembrando que essa história Está trazida pela gente Mas é criada pela Lynx E o link do canal Vai estar aqui no primeiro comentário fixado Vão lá, deixa eu pedir vocês Que é muito importante Deixa o like, se inscrevam E eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos que assistiram E até o próximo vídeo Fui